Eu consegui fazer isso. Então, primeiramente, eu desenhei a bandeira nacional totalmente superficial, sempre um detalhe, principalmente músico mesmo. Depois eu fiquei sem saber o que fazer. Aí eu comecei a lembrar que tudo aconteceu com as notícias que vieram. E eu pensei, nos programas que tiveram, o que o povo falou, que a referência mais marcante de morte é a caveira. Eu comecei a fazer o caveiro também meio luxo. O som da série é que, se eles têm, eu tentei fazer o olho. Eu ia marcar um pouco mais o olho e as feições dos faciais, mas eu falei, eu não vou fazer isso, porque, realmente, o povo não vê o que está acontecendo, o povo não tem voz. Então, é bom deixar sobre o contínuo que tem, não sei o que. Se você tem muito de perto, não vou as marcas, mas não cabeço isso. É basicamente isso que a professora Albano está falando. Que não importa se a gente não sabe o que vai fazer, não importa se a gente tem um... não tem inteligência, não sabe o que pode fazer pela carta. Tem que pensar, pelo menos, tem que tentar fazer alguma coisa. E foi no pintar, através de volta daquela referência do Ponte das Cabanas, que eles desenvolveram as culturas do Pé. A gente tem que olhar o passado e ter um passado para as respostas para os problemas que estão ali. E aí